Tudo lembro de um tempo que eu passei sufoco Se pá tava louco inventando de namorar Tentei mudar de vida e essa mudança logo começou a chegar Só que vi que não dá mulher no meu pé querendo controlar Minha amiga pra ela era puta e nem com meus pais só pude encostar E eu cansei, refleti, parei e repensei E dessa vida de amor eu só sei que nada sei Tinha ela em casa só que ela embaçava e xingava Na rua várias cobiçando pra mim dar uma escapada Ai adivinha qual que foi meu pensamento No momento de sufoco bateu arrependimento Pra que viver preso e só comento uma Se mais de cem me procuro isso é viver perdendo tempo Eu tô no mundo com meus amigos vagabundo Levanta as que chega junto, paganda e tô vivendo assim Aproveitando o pulo, esse é meu jeito não mudo Deus me livre, romance não é minha cara Eu tô no mundo com meus amigos vagabundo Levanta as que chega junto, paganda e tô vivendo assim Aproveitando o pulo, esse é meu jeito não mudo Deus me livre, romance não é minha cara Lembro de um tempo que eu passei sufoco se partava louco inventando de namorar Tentei mudar de vida e essa mudança logo começou a chegar Só que vi que não dá mulher no meu pé querendo controlar Minha amiga pra ela era puta e nem com meus passos eu pude encostar E eu cansei, refleti, parei e repensei E dessa vida de amor eu só sei que nada cego Tinha ela em casa só que ela embaçava e xingava Na rua várias cobiçando pra mim dar uma escapada Ai adivinha qual que foi meu pensamento No momento de sufoco bateu arrependimento Pra que viver peso e só comento uma Se mais de cem me procura isso é viver perdendo tempo Eu tô no mundo com meus amigos vagabundo Levando as que chega junto Pagando aí, tô vivendo assim Aproveitando o pulo, esse é meu jeito não mudo Deus me livre, romance não é minha cara Eu tô no mundo com meus amigos vagabundo Levando as que chega junto Pagando aí, tô vivendo assim Aproveitando o pulo, esse é meu jeito não mudo Deus me livre, romance não é minha cara A formância não é minha cara R.M. Entrou! A formância não é minha cara